Fala Adiguinha, aqui é o Rodrigo de Belfo Rocha, tamo na área aí meu irmão, eu perdi parte do programa aí, mas eu já tô ouvindo o tiroteio aí, deve ter aparecido outro bichona aí, mas enfim, tô ligando pra reclamar meu irmão, que essa semana eu pedi pra você tocar uma música do Cidade Negra, aquela música Pra Falar a Verdade, do Raj Bernat, né, na época que o Cidade Negra era bom, mas você tocou outra música do Cidade Negra, meu irmão, com o Tony Garrido, porra, que vacilo, cara, presta atenção aí quando eu for pedir o som, cara, porra. Olha, é, só tenho com o Tony Garrido, viu, e vai, e se contente com o Tony Garrido, só vou tocar com ele agora, vamos lá. Ô Adiguinho, esse Rodrigo de Belfo Rocha, mamãe, Adiguinho, Adiguinho, quando eu vejo a voz dele, Adiguinho, ai Adiguinho, sinta coceirinha, será que tá acontecendo comigo, Adiguinho, Jota Flecha? Jota Flecha, tá queimando, Zobichona, que é isso, rapaz, pelo amor de Deus, né?